Estamos de volta com Falando Nisso, a gente faz uma paradinha rapidinha no nosso bate-papo. Um beijo grande para o pessoal do jornalismo lá em Taubaté, que está toda nesse final de semana. Mas agora a gente abre linha direta com Segurança 24 Horas. Boa tarde, Tony Blade. A gente combate, mas sempre aparece. Mais pirataria na região, Tony? Exatamente. A polícia vem combatendo isso já há bastante tempo e agora com êxito. Comemora, inclusive, a polícia militar, juntamente com a polícia civil, o doutor Bejil Violante, aqui do 1º Distrito, que os camelôs que vendiam a mídia falsificada, foi colocado um ponto final. Pelo menos eles não aguentaram, desistiram e cada um está vendendo agora aquilo que é realmente autorizado pela prefeitura, o que o Alvará permite. E isso é muito importante. Isso graças ao trabalho realizado das polícias militar e civil. Fizeram o trabalho em conjunto e conseguiram combater esse tipo de crime na região central de São José dos Campos e, obviamente, vai se tender para toda a região, principalmente pela região sul. Um outro caso que nós vamos destacar também foram dois indivíduos presos agora pela manhã, na região sul de São José dos Campos, quando vendiam drogas em frente à escola estadual daquela região. Isso é comum, mas a polícia tem apertado o cerco. A polícia militar, com uma viatura da ronda escolar, conseguiram os policiais deter esses indivíduos e eles foram levados para a delegacia e foram presos em flagrante no artigo 33, que é tráfico de drogas. Ok. A vida é feita de escolhas, que a gente está falando. Cada um escolhe, ou bem ou mal. Está aí o resultado. Obrigada, Tônia. A gente volta segunda-feira com segurança 24 horas e agora a gente volta a falar sobre escolhas. Exatamente. A vida é feita de escolhas, não é? E agora a gente vai atender você. Professor Dalsídeos, muita gente conhece o senhor e sabe que o senhor, até bem pouco tempo, exercia a profissão de padre. A pergunta é a seguinte, qual é a grande dificuldade da escolha que o senhor fez? Essa escolha que, provavelmente, tenha sido a mais importante de sua vida? Muito obrigado. Aqui é Edson, de São José dos Campos, aqui vizinha a paróquia oratória, paróquia Cegada Família. Muito boa tarde a todos. E eu aproveito para complementar a pergunta do Edson. Como foi? Como você lidou com a reação, não só das pessoas próximas, mãe, pai, mas de toda a comunidade que já te acompanhava? Falou o português, claro. É verdade, é verdade. Foi o momento, acho que o momento mais difícil da minha vida. Eu me lembro que em algumas noites, naquela solidão, eu me lembro do dia 7 de setembro de 2004, quando eu peguei duas malas e falei assim, não, mas chegou o dia da mudança. E eu fui morar num local que era muito assim, pequenininho, mas eu me lembro da primeira noite naquele local sozinho, naquela grande solidão. Parecia assim que Deus, naquele momento, não falava comigo, porque havia um silêncio. Parecia que ninguém me telefonava. A sensação que eu tinha, eu falei, eu estou sozinho no mundo mesmo. Naquela noite, entre malas abertas, choro, solidão, eu me lembro que eu pedi a Deus uma outra chance. Uma chance para continuar a minha missão agora de uma outra forma. Porque eu dizia, eu não estou cometendo um pecado, tanto assim que eu vou pedir à igreja que me libere, para que eu possa, que me dê as devidas permissões. E foi autorizado. E foi autorizado. E chegou, três anos depois, chegou a aprovação do Papa e eu toquei a minha vida dessa forma. Mas aquele momento difícil, de solidão, de choro, muitas vezes não tem ninguém ao lado, fisicamente. Mas é bom sentir o carinho das pessoas que, anos depois, como agora, por exemplo, no lançamento do livro. Eu fiquei tão feliz que eu vi assim que, em três meses, a gente está na quinta edição agora, são quase 30 mil livros vendidos. Eu digo, essa gente que talvez um dia tenha se sentido machucada pela minha mudança, ou entendeu essa mudança, ou quis me dar também uma nova chance de que eu tinha alguma coisa ainda a dizer. Só o tempo. Determinadas feridas só se curam com o tempo. Não tem pomada e não tem remédio. Agora, enquanto você está falando, eu estou observando o rosto do Padre Juarez. Que carinho, não, Padre Juarez, que o senhor tem por ele, né? Assim, uma coisa bonita de se ver. Eu estou até meio emocionada aqui. Ele está prestando atenção e falando assim, que pessoa abençoada. E, sabe, eu vejo o Dalsídeo como uma pessoa muito feliz. E sempre na vida dele, tudo ele fez com muita... Eu sempre falo isso, até repetitivo. Mas sempre ele fez com muita felicidade, muita alegria, muita coerência. E o que ele tem feito agora, tem trazido tanto bem para as pessoas, tem feito tanto bem para as pessoas, porque ajuda as pessoas também a fazer as suas escolhas, sem trauma, sem o preconceito, de repente, da escolha, que isso, de repente, sugere. Mas fazer escolha, assim, com alegria, com determinação e sabendo que pode recomeçar, sabendo que pode dar um outro rumo na sua vida. E o preconceito, sim, é pecado. E o preconceito é pecado. Eu sei que ele sofreu muito preconceito, né? Claro. Às vezes as pessoas falam, ah, mas o padre, né? O Dalsídeo sempre foi uma pessoa muito famosa, né? O Dalsídeo tinha um programa na TV, né? Então, as pessoas conheciam. E tudo isso, ele hoje continua com a mesma coerência, com a mesma alegria e mostrando para a gente. E com uma missão. E com uma missão. E isso é o mais importante. E essa missão dele é bonita. Ele falou assim, pediu a Deus uma nova chance. E deu, com certeza. Então, cabeção, cabeçona, que está em casa, às vezes triste, sem tomar decisão, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Mas arrisca. Sempre Deus está pertinho de você. Tem mais Ligband. Tem, tem mais Ligband. Vamos lá. Meu nome é Jacira, que eu sou fã dele até a última hora. Obrigada. Que linda. Jacira mandando um beijo. E tem agora um SMS. SMS? Vamos lá. Um SMS para o Dalsíde e também para o Padre Juarez. Meu namorado vive terminando comigo, me magoa e depois volta. Eu gosto dele. O que eu faço? É a Mônica de Taubaté. Beijo, Mônica. Quem ama, cuida. Mas ela realmente está sofrendo. Está fazendo ela sofrer. Olha, esse negócio de eu vou dar um tempo, eu acho que eu não estou bem preparado. Eu gosto de você, mas você merece alguém melhor. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar nessas coisas. Então, minha filha, ele está começando, está terminando com você. Vai e volta. Encerra essa história e busca alguém que de fato ame você. Busque a sua verdade e a verdade desse relacionamento. Com carinho lhe digo isso, por mais duro que seja. Agora ela fala, eu gosto dele, mas você gosta de você? Ela tem que gostar dela. É isso mesmo. Primeiro, a medida do amor é primeiro gostar de si. Eu gosto de mim, quando eu gosto mais do outro, há um desequilíbrio. Se eu gosto mais do outro do que de mim, eu começo a ter aquela história de que eu amo muito alguém, amo muito alguém e deixo de me amar. Agora, Padre, o senhor começou falando o que ficou desse período de sacerdote do Dalsil. Diz que hoje ele ajuda muitas pessoas, com o serviço de atendimento e ouvindo as pessoas. Conta um pouquinho mais desse trabalho para a gente. Inclusive, sábado e domingo em Cruzeiro agora. Em Cruzeiro, é verdade. Amanhã e depois em Cruzeiro. Isso é muito bonito, né? Eu conduzi minha vida, assim, para três dimensões. Uma delas é todas as manhãs e todas as noites, eu estou na universidade, onde eu trabalho comunicação, marketing, com aqueles jovens que vêm para cursos de administração, comunicação, televisão. E eu tenho um trabalho também de atendimento de pessoas. Todas as tardes, eu tenho um escritório em São Paulo, onde eu fico sentadinho lá, ouvindo milhares de histórias. E mais que atender, é ajudar. O meu desejo é isso, que alguém que chegue angustiado e com medo, muitas vezes, dá um passo, que eu posso dizer para essa pessoa, eu me coloco ao seu lado. Do que é que você precisa? E além disso, tem o livro também, hein? Não se esquece, vamos pôr, Fê. Mostra esse livro, hein? Mostra que o São Paulo vai ficar maravilhoso, é feita de escolhas. E essa é a terceira dimensão do meu trabalho, que é escrever livros e dar palestras. E ele já está em que edição? Livraria Saraita? Ele está na quinta edição. Quinta edição, ok. E nós podemos encontrar nas melhores livrarias de todo o nosso país. Nas melhores casas do ramo. Rapidinho, o último ligue-band antes da gente ir embora. Vamos lá. Quero dizer para o padre que eu senti muita falta dele. Ele adorava quando ele fazia as orações olhando para a imagem de Nossa Senhora. Mas que Deus o abençoe. Amém. Amém. Que lindo. Carinho, né? Que bom, né? Receito de carinho. É isso que fica, né? Eu termino o livro com essa frase. A gente se torna eterno no coração daquelas pessoas que nos amaram e das pessoas que a gente ama, né? É isso. Aquela senhora falou assim, eu sou fã dele até a última... Isso é amor, né? Isso é amor de Jesus. Ele se entregou até a última gota de sangue, de ar. Isso é amor, isso é amor verdadeiro, né? Ó, A Vida é Feita de Escolha já é um dos livros mais vendidos. É. Bom, os contatos do Dalsides aqui na telinha, para quem quiser desabafar, buscar ajuda, os contatos do Padre Juarez também. Mas eles não param por aqui, porque no dia 22 de Páscoa, a gente vai estar com os dois novamente aqui no Falando Nisso, atendendo você, atendendo o seu coração. Fiquem com Deus, excelente e iluminado final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. E o bate-papo sobre... É, sobre o que a gente fala na segunda-feira sobre... Segunda-feira, dores no corpo. Pois é, seu corpo, ele também dá sinais de que alguma coisa não está bem. Então não perca, sexta-feira da paixão, eles estão de volta com a gente. Ótimo final de semana para vocês. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.